Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar trazendo essa tendência, que são esses cortadores em arco, que é uma tendência que está muito, muito em evidência agora e eu acredito que em 2023 também vai bombar. Então eu vou trazer a opção para quem não tem um cortador e não vai poder investir agora num cortador. Eu espero muito que vocês gostem, esse doce vai ficar em pé assim, é um pão de mel que tem aqui, quem quiser pode botar o palito, mas eu acho que não tem necessidade, ó. Ficou um doce extremamente lindo, eu espero muito que vocês gostem, meu nome é Daniela Alvarenga, vamos para o nosso passo a passo desse lindo doce da Peppa. Então vamos lá, nós vamos estar trazendo essa tendência que é os cortadores em arco, né? Então o que acontece? Tem muita gente que não vai conseguir comprar de imediato os cortadores, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar no papel e fazer um molde, tá? Então vamos lá. Isso aqui, esses cortadores estão vindo com uma tendência bem legal, já tá muita gente usando e eu acredito que agora em 2023 vai ser tendência geral. Então se você já quer sair na frente, bora fazer esse estilo de doce, né? Vamos dizer assim. Nosso tema da Peppa, eu vou estar mostrando para vocês aqui como vocês podem estar fazendo o cortador. Ó, vocês vão fazer um retângulo de 10 cm de altura por 9 cm de largura, tá ok? Se vocês tiverem um coração, vocês vão encaixar o coração na base aqui, tá vendo? E vão só desenhar. Se vocês não tiverem o coração, vocês vão marcar 6 cm reto daqui e aqui e 6 cm da base aqui. E vocês vão encaixar um cortador de círculo, ó. Um cortador de círculo aqui e um cortador de círculo de círculo aqui. Você vai ter esse cortador no tamanho que eu vou usar. Se você desejar menor, vocês podem estar fazendo menor. Eu uso, o meu tem 9 cm, tá ok? Eu gosto assim, 9 cm, ó. É o tamanho que pra mim é ideal. Então, é... Vocês podem estar fazendo aí, tá bom? Ó, 10 cm de altura, 9 cm de largura. O primeiro arco vai ter 6 cm de largura. Esse aqui, 6 cm de altura e aqui 9 cm. Tá ok? Deu pra entender? Então, isso aqui, se vocês quiserem, eu tento botar uma foto no comentário. Eu não sei se dá pra fazer isso, mas... Deu pra entender essa parte? Qual... O que a gente vai fazer? Eu peguei um papel... É... Como que é o nome disso aqui? Papel manteiga. E eu tirei... Peguei no celular, escrevi no Google. Casa da Peppa para colorir. E apareceu as casinhas em preto e branco pra gente imprimir. O que eu fiz? Eu botei em cima da tela do celular, o papel manteiga e tirei a casinha. Por quê? Eu não tenho o cortador da casinha, nós vamos fazer tudo sem cortador, né? Como a gente tá... Essa é a proposta. Que pra que todos possam tá reproduzindo. Se você não tem material, não tem problema. Você vai conseguir reproduzir, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vocês vão abrir uma pasta azul. Vocês vão abrir uma pasta azul. E vão estar cortando com o seu molde de papel. Tá ok? Vocês vão vir aqui, vão tirar daqui, vão botar em cima da pasta e vão recortar. Eu já adiantei esse processo. Por quê? Pra que a minha plaquinha tivesse sequinha. Pra gente poder tá finalizando o doce aqui com vocês. Tá ok? E aqui tá chovendo, então eu tive que fazer essa parte mais cedo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o mesmo azul. Vou pegar a pasta. Vou pegar o azul daqui. Vou misturar com... Misturei com branco. E eu fiz... Dei uma clareada. Já está com CMC essa pasta aqui, tá? Vou sovar. Vou abrir. E já mostro aqui pra vocês. Espera só um minutinho. Então, vamos lá. Eu abri ele. Eu tô fazendo de novo porque... Eu não gravou ele. Eu abri. Vou passar essa textura de linho, tá? Se você não tiver essa textura, não tem problema. Você faz sem textura. Se você tiver outra textura que você quiser, você pode usar. Você vai pegar o seu molde. Vai cortar essa parte aqui. Tá ok? Eu vou cortar com o meu cortador. Porque eu fiz ali no papel. Porque muita gente não vai conseguir investir num cortador desse. E aí vai acabar não fazendo. Então, faça de papel. Que quando entrar pedido, você vai conseguir comprar o cortador. Já faça um doce desse. Já posta lá no seu Instagram como novidade, como lançamento, tendência, tá bom? E eu vou colar aqui. O meu já tá colado porque eu não gravei. Então, tô fazendo novamente pra vocês verem, tá? Aí você vai vir e vai colar aqui. Certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o amarelo pra gente cortar a nossa casinha. E nós também não temos cortador. Nós vamos tirar a imagem do celular. Então, gente. Eu peço gentilmente que vocês deixem um like aí no vídeo. Isso ajuda muito o canal. Me ajuda também, né? Que assim eu sei que eu tô trazendo conteúdo relevante pra vocês. Então, é a única coisa que eu peço. Deixa o like aí. Bora curtir o vídeo. Fica no joinha aí. O dedinho não vai cair. Tenho certeza que o dedinho não cai. E eu agradeço imensamente, tá bom? Se você quiser deixar um comentário. Eu também gosto de ler. Eu respondo os comentários. Isso aqui é um Perfex com amido de milho. E se você é novo por aqui, primeira vez que você vê nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal. Toda terça-feira a gente traz um vídeo novo, tá? Toda terça-feira tem vídeo novo. E eu tô tentando trazer nas quintas também. Ó, eu vou botar aqui. Eu vou pegar... Você pode tá recortando, mas eu prefiro assim. Vou pegar um... Alguma coisa. Com uma pontinha. Pode ser um lápis. E a gente vai só contornar aqui. Assim. É simples, simples, simples. A janelinha. Pra gente saber onde a gente vai colocar e não ficar torto. É muito simples, mas faz toda a diferença. E você não precisa ter o molde. Tá vendo? Agora o que a gente vai pegar? Já vou pegar a nossa lâmina, que já vai cortar retinho. Ó. Vou cortar aqui na marcação. Que a gente fez. Olha como é fácil. E sem ter o cortador. Então, você não vai deixar de trabalhar. Porque você não tem o cortador. Ó. Já vou vir aqui e vou marcar. Ficou tortinho aqui embaixo. E eu vou acertar. Ó. Vou pegar a nossa peça. E vou passar. Aguinha. Ou colinha de CMC. O que você preferir. E vou botar. Um encostadinho aqui. Ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir. O laranja. A gente vai abrir o laranja. E vamos cortar o nosso telhadinho. Mais ou menos. Abrir mais ou menos na mesma espessura que a gente abriu. O amarelo. Tá? Vamos botar aqui o nosso telhadinho. E vamos passar aqui. O telhadinho da Peppa. Ele tem umas marcações. Parece que pintado de preto. Mas eu não vou passar a caneta preta não. Tá? Ó. Agora eu vou vir aqui. E vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Vou pegar um marcador de boquinha. Tá vendo? Uma esteca de boquinha. Se você não tiver. Você pode pegar um canudo. E cortar no meio. Tá? Ó. Pega um canudo. Tira aqui. Ó. E faz o marcador. Tá bom? E eu vou marcar aqui. Como se fosse a estelha. Ó. Como se fosse a estelha do telhadinho. Da casa. Deu pra entender? E agora. Vou passar aqui. E vou encaixar aqui. Vou ajeitar. Pra que fique certinho. Ó. Tá vendo? Aí. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sol. Pra deixar secando. Tá ok? Então. Vocês vão fazer um solzinho. Pra deixar secando. Como que eu vou fazer esse sol? Eu vou abrir o amarelo. Meio grossinho assim mesmo. Ó. Tá vendo? Meio grossinho. Vou pegar. Aqui. Vou. Vou marcar aqui. Dois centímetros. Dois centímetros. Fica até o final. Pra você não perder nada. E não ficar com dúvida. Tá ok? Ó. E vou tirar assim. Ó. Eu só vou fazer isso. Não vou nem medir um por um não. Mais ou menos de olho mesmo. Vou fazer. Deixa eu ver aqui. Três. Seis. Sete. Ó. Só isso aqui. Vou fazer. Se vocês tiverem esse molde de bolinha. Você pode estar usando esse aqui. Esse aqui. Tá bom? Se você não tiver. Nós vamos fazer. Uma bolinha. E vamos. Achatar essa bolinha. Ó. Vamos já achatar essa bolinha. Vai ficar assim. Deu pra entender? Ó. Ajeitar. Pra ela ficar redondinha. Bonitinha. Deu pra entender até aqui? O que você vai fazer agora? Você vai passar a colinha aqui atrás. E a gente vai colar essa parte aqui. Ó. Vai arrumando. Antes de você apertar. Arruma. Ó. Arruma certinho. E a gente tá fazendo um solzinho. Então bota tudo aqui. E agora você vem dando a distância. Aí agora o que você faz? Aperta pra colar. Perceberam? Que a gente fez um solzinho? Vai ficar. Eu já tenho um seco aqui. Olha. Não é legal? E aí você tem um solzinho. Sem você ter um cortador. E fica bem bonitinho. Então. Então a gente já fez o solzinho. Agora a gente vai fazer uma nuvem. Se você tem cortador de nuvem. Você pode tá cortando com o cortador. Se você tiver molde. Mas a gente vai fazer aqui pra quem não tem. Tá ok? Então nós vamos fazer. Uma bolinha. Nós vamos fazer um... Um quibinho. Nós vamos achatar. E agora nós vamos pegar uma esteca. Ou uma faquinha. Qualquer coisa. E nós vamos marcar a nossa nuvem. Ó. Tirar a pontinha. Ó. Fizemos uma nuvem. Então a gente já tem... A nossa base. Do nosso doce. Já temos uma nuvem e um sol. Perfeito? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos aproveitar que a gente tá com branco. E vamos cortar nossas janelinhas. Vocês podem vir aqui e cortar o quadradinho. Ou se vocês tiverem. Ó. Eu tenho um cortador de quadradinho. Eu vou tá usando ele. Mas se você não tiver. Você vai fazer a mesma coisa. Vai marcar na pasta. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Pera aí. Ó. Não abre muito grosso a janelinha. Tá? E aí. Vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui. Vão. Marcar aqui. Ó. E vão cortar. Ó. Simples. Assim. Tá vendo só? Então eu vou cortar todas as janelinhas. E já volto. Pra mostrar pra vocês. Fiz nossa janelinha. Marquei no meio. Tá vendo? Marquei assim. Formato de cruz. E agora eu vou colar aqui. Aonde tá as nossas marcações. Ó. Aqui. 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 E aqui. Vou colar uma aqui. Vou colar outra aqui. Ela tem um meiozinho aqui. Uma partezinha azul. Eu não vou fazer, tá? Porque. Ou eu pintaria. Porque senão vai ficar muito alto. Eu não gosto daquele efeito de. Aquela monte de camada de pasta. Mas se você quiser. Fazer. Você pode pintar. Essa eu vou tirar um pedacinho. Que é pra gente encaixar ela aqui, ó. Vou tirar mais um pedacinho. Ó. Tem o desenho dela aqui. Vocês não tão vendo. Mas tem a marcação aqui. Então eu tô só seguindo a marcação. Tá? Do nosso desenho aqui, ó. Que a gente pegou. Ó. Agora, eu vou pegar o amarelo. Um pouquinho mais escuro do que o da casa. E vou fazer a porta. Ó. Como que eu vou fazer? Mesmo esquema. Vou marcar aqui. E vou cortar. Tá bom? Então não esqueça de deixar esse like. Esse doce aqui. Eu tô fazendo um tema da Peppa. Mas você pode fazer. Em qualquer tema. Né? Você vai adaptar. E... Não perca tempo, gente. Sai na frente. Já faz logo. Faz um doce. Se você não quiser fazer. Eu dei um pontinho ali pra fazer a maçaneta da porta. Tenho certeza que vai ser sucesso por aí. E eu acredito que esse ano. Todas as confeiteiras vão estar usando muito esse estilo de decoração em arco. Depois a gente vai pintar a antena aqui. Aqui, ó. Tem uma antena aqui. Tá vendo? Agora, eu vou fazer uma espécie de arco-íris aqui. Eu vou usar o molde que eu tenho. Mas, se você não tem molde. Você vai usar... Você vai fazer rolinho. Você vai fazer... Ó. Eu vou usar essas três cores. Tá bom? Tá bom? Mas, se você não tem o molde, você vai fazer uma cordinha. Assim, sem nada. E vai pôr aqui. Ó. Igual eu vou explicar. Tá ok? Eu vou usar esse. Mas, se você não tem... Você faz o rolinho. Tá ok? Eu vou fazer as tirinhas e já volto pra gente colar. Então, vamos lá. Eu já fiz as minhas cordinhas, tá? E eu vou estar colando aqui. Como eu falei, gente. Se você não tem molde, faça rolinho na mão, tá? Faça o rolinho assim. E, ó. Dá super certo também. E vem aqui colocando. Tá ok? Eu só vou usar a cordinha porque eu tenho. Então... Eu tô usando. Mas, se eu não tivesse... Isso não me impediria de fazer o doce. Como não pode impedir você. Tá ok? Não se limite porque você não tem o que eu tô usando. A intenção aqui... É que vocês venham estar reproduzindo com o que vocês têm aí. Às vezes, vocês têm até uma cordinha mais diferente, mais bonitinha. Usa ela. Ó. Percebe que eu tô dando um espaço? Um espaço mais ou menos de um cabinho de pincel. Ó. E agora, o verdinho. O verdinho eu vou dobrar aqui. Ó. Mesma coisa. Pra gente fazer o espaçamento, ó. Que aí fica tudo... Certinho, ó. Mais ou menos... Um cabinho de pincel. Eu vou virar aqui. E vou tirar a sobra. Ó. Certinho embaixo. Certinho em cima. Ó. Tá bom? Olha que legal que já tá ficando. O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar bolinhas. Então, vou usar uma bolinha maior. Achata ela aqui. E... Duas menores e uma média. Eu gosto desse... De usar aqui. Tá vendo? Você não tem, você passa na mão também, hein? Ó. Faz bolinha na mão. Não tem problema. Vou botar aqui a colinha. Vou botar... A grande aqui. Botar a média aqui. Uma pequena aqui. E a outra... E a outra... Peraí. Ó. Tá dando pra entender? Olha como que já tá ficando bonitinho. Tá ficando uma gracinha, né? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o que eu tenho seco aqui. Pra gente pintar e finalizar a nossa decoração. Botando doce. Esse aqui, ó. Então, eu vou pegar agora o nosso sol. A nuvem que a gente fez. Tá vendo? Essa é com cortador. E essa é que a gente fez, ó. Dá pra fazer na mão de boa. Tá ok? E vamos pintar aqui rapidinho. Pra gente poder já partir pra montagem. Ó. Pó a veludado amarelo. Laranja. E o azul eu pus aqui com amido de milho. Pra ficar mais clarinho. Tá? Como que a gente vai fazer? Bem pouquinho. Ó. Vou passar de fora pra dentro. Ó. De fora pra dentro. Vou passar aqui também. Então, deixa aí o like, gente. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. Ó. Olha como que já dá uma diferença. Vou pegar... Gente, eu deixo um pincel pra cada cor. Tá vendo? Ó. Que aí eu não preciso ficar lavando os pincéis, tá? O amarelinho. Ó. E aí também eu vou pegar aqui, ó. De fora pra dentro. Ó. Vou pegar um pouquinho do laranja. E vou passar aqui no nosso telhadinho. Vou pegar o amarelo. E vou passar no nosso sol. Ó. Pra dar uma acordada no nosso sol. Tá bom? Ó. Eu vou pegar... Esse aqui é o pão de mel. Na forma 812. Tá? Tá recheado com pão de mel e doce de leite. Eu deixo a parte... Essa parte pra trás. E eu colo nessa parte... Mais feiosa aqui. Tá? Eu vou passar... Chocolate. Aqui. Peraí que eu já mostro pra vocês. Ó. Eu passo chocolate aqui. E eu vou colar... O meu doce aqui. O meu doce não, né? A minha decoração. Ó. Ó. E aí, agora, eu vou colar meu solzinho aqui. E a minha nuvem. Eu vou pegar chocolate branco, tá? Você pode tá colando com colinha. Eu vou colar com chocolate. Senão, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. E eu tenho que finalizar pra mostrar pra vocês. Tá ok? Ó. Tá vendo? Peraí que eu vou colar minha nuvem agora. Eu vou fazer mais uma bolinha e vou botar aqui. Vocês vão entender? Vou mostrar pra vocês. Que eu acho que vai dar um acabamento melhor. Peraí que eu já vou mostrar o doce em vocês, tá? É só porque eu tô... Ó. Eu vou colar aqui. Vou fazer uma menorzinha. Ó. E vou passar uma colinha aqui. E vou encaixar uma bolinha aqui. Agora sim. Olha. Eu tenho também aqui que eu fiz margaridinha de cortador. Essas aqui, de ejetosinho. Mas você pode tá fazendo qualquer florzinha que você tiver aqui. Inclusive, aqui já tem... No canal já tem ensinando a fazer florzinha sem cortador. Ó. Vou pôr aqui. Se você não quiser, não precisa pôr. Tá? Florzinha. Olha só. Que coisa mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado dessa tendência. E essa tendência, eu acho que em 2023 vai pegar bastante. Então, se antecipe. Saia na frente, tá? Faça. E que Deus abençoe você venda muito. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.